Olá, sejam muito bem-vindos ao maior canal de ideias de negócios do Brasil. Eu sou a Aline Araújo e nesse vídeo eu vou te apresentar um top 5 de franquias baratas para você investir. Acredite, algumas delas você pode adquirir por menos de mil reais. Bom, se você está procurando uma maneira de ganhar dinheiro extra, uma opção interessante pode ser investir em franquias baratas. Muitas pessoas pensam que é necessário ter muito dinheiro para investir em uma franquia, mas há diversas opções no mercado atualmente que exigem um investimento inicial baixo e podem oferecer um retorno significativo. Nesse vídeo eu vou falar sobre as vantagens de investir em franquias baratas e as opções disponíveis no mercado que eu trouxe. Se você quer ter uma fonte de renda extra e está disposto a investir em algo lucrativo, vem comigo que esse vídeo é para você. Top 1. Franquia Cliente Premiado A franquia Cliente Premiado é uma plataforma que ajuda empresas locais a fidelizarem os seus clientes. Todos nós sabemos que o mercado está cada vez mais competitivo e a regra básica de sobrevivência de qualquer empresa é investir na fidelização de seus clientes. Só para você ter uma ideia do potencial desse mercado, no Brasil existem mais de 20 milhões de empresas e uma boa fatia desse mercado está aí em sua cidade, pertinho de você. Se você sair agora pelas ruas de sua região, você vai encontrar infinitas possibilidades de negócios como bares, restaurantes, pet shops, pizzarias, hamburguerias, enfim. Todas as empresas de sua cidade precisam fidelizar seus clientes. E todas essas micro e pequenas empresas do comércio local, da sua região, podem ser os seus clientes e contribuir para que você possa alcançar um lucro mensal entre 5 mil a 25 mil reais por mês, fazendo entre 1 a 5 parcerias ao dia. Essa é a estimativa de lucro que a franquia Cliente Premiado oferece aos seus franqueados. Esse é um modelo de negócio bastante interessante, que vale a pena você conhecer melhor, pois o mercado de fidelização de clientes está crescendo muito. Pelo menos 161 milhões de brasileiros participam de algum programa de fidelidade. O valor de investimento é a partir de R$ 1.497,00. E a franquia te dá 8 licenças iniciais de bônus, para você revender cada uma a R$ 499,00. Ou seja, você investe R$ 1.497,00 e fatura quase R$ 4.000,00 inicialmente. Para saber mais detalhes dessa oportunidade, eu vou deixar o link do site dessa franquia aqui abaixo na descrição do vídeo. Top 2. Franquia Petify. A franquia Petify é uma excelente opção para quem busca empreender em um modelo de negócio que ofereça receita recorrente e escalável. Ela nada mais é que uma empresa de tecnologia, que disponibiliza um software altamente especializado em atender as demandas do segmento food service, que inclui bares, restaurantes, hamburguerias, pizzarias e outros estabelecimentos de alimentação. Com o sistema Petify, as empresas podem fazer o gerenciamento completo de sua operação e ter sua própria plataforma de delivery online, com cardápio digital personalizado para vender diretamente aos seus clientes de forma automatizada e sem pagamento de taxas ou comissões sobre as vendas, o que se torna muito vantajoso para essas empresas que pagam porcentagem de comissões altíssimas para aplicativos de pedidos. E por todas essas soluções, a empresa paga apenas a assinatura do plano contratado para utilizar o sistema, e o franqueado lucra na revenda de cada plano e na recorrência do cliente. Segundo dados da franquia, cada empresa que utiliza o sistema Petify poderá gerar de lucro para o franqueado até R$ 752,00 de receita recorrente anual. Olha esse exemplo. Se você tiver apenas um cliente, você vai ter R$ 752,00 de receita recorrente anual. Agora, se você tiver 300 clientes, a receita recorrente anual vai ser de R$ 225,600,00. Ou seja, independente se você tiver um ou 300 clientes, seu custo vai ser o mesmo, porém o seu lucro vai ser 300 vezes maior. Simplesmente por você ter aumentado sua base de clientes. Conseguiu compreender o poder de lucro recorrente que essa franquia oferece? E é por isso que ela está listada entre as top 5 franquias baratas e lucrativas para você ter uma renda extra esse ano. E para adquirir os direitos de uso da franquia, o investimento fica a partir de R$ 997,00. É isso mesmo. Você pode ter uma franquia pagando menos de R$ 1.000,00. E esse valor ainda pode ser dividido em 12 vezes no cartão de crédito. E vale a pena depois você dar uma olhada lá no site da franquia, porque eles sempre disponibilizam alguns bônus para novos franqueados. O mais bacana é que a taxa de royalties, eles não cobram. Fundo de propaganda também não. E o único valor que o franqueado paga por mês é uma taxa de R$ 100,00 de uso do servidor. A franquia estipula um prazo de retorno no investimento entre 10 a 20 dias. Para saber mais detalhes, eu vou deixar o link do site da Padify aqui na descrição do vídeo. Top 3. Dry Wash A Dry Wash é uma empresa que oferece o serviço de limpeza e lavagem automativa seco, sendo a pioneira nesse ramo a ser fundada no Brasil. Dry Wash é a maior rede de prestação de serviços de limpeza, conservação e reparação rápida de pintura automotiva do Brasil. As soluções desenvolvidas pela empresa são sustentáveis e suas operações seguem as melhores práticas de gestão. Ao adquirir essa franquia, ela oferece treinamento técnico aos franqueados, que podem montar seu serviço em casa e atender em domicílio também, utilizando o marketing digital para captar clientes. Você pode adquirir uma mini franquia Dry Wash a partir de R$ 3.164,50. A estimativa de faturamento médio mensal é de cerca de R$ 15 mil. Top 4. Pepper Pão Essa empresa é focada na venda de anúncios em sacos de pão. Recentemente, a marca começou a trabalhar com realidade aumentada nas propagandas. Fundada em 2016, a rede iniciou expansão no mesmo ano. Atualmente, são 14 unidades em funcionamento. O investimento inicial total para adquirir a franquia fica a partir de R$ 4.800. O valor inclui taxa de franquia, treinamentos, kit inicial e material de apoio. A estimativa de lucro fica em torno de R$ 10 mil mensal. E o retorno do investimento é previsto em até oito meses. Top 5. Franquia Clube Turismo Esse é um exemplo de franquia de turismo que tem muito destaque no mercado nacional e pode te render ótimos lucros. Ela oferece modelos Home Office e Home Office Prime, que permitem que você trabalhe de onde quiser, fazendo seus próprios horários e sem precisar de equipe. Por a partir de R$ 6.900, você poderá ter uma agência de viagens. Que legal, né? Bom, e se você chegou até aqui, parabéns! Porque você vai ganhar dica bônus do que considerar na hora de escolher uma franquia para ter uma renda extra. E por mais que todas as franquias que eu trouxe são boas, não são todas que vão funcionar para você. É por isso que é importante analisar três perguntas para conseguir filtrar qual o melhor caminho a seguir. Confira como você pode começar esse processo. Cabe no seu orçamento? Investir em uma franquia, mesmo sendo barata, vai envolver dinheiro. E é claro que você já deve ter uma reserva ou uma estratégia para conseguir esse capital, não é mesmo? Pois é, quanto você pode investir? De nada vai adiantar gostar muito de um modelo de negócio que não se pode bancar. Esse deve ser o primeiro filtro na hora de escolher o que fazer. A franquia tem a ver com o que você gosta? Por mais que o seu objetivo seja ganhar dinheiro, é muito importante tentar atuar em uma área que se tem algum tipo de afinidade. Porque tudo na vida exige esforço, tem problemas, dificuldades. E quando a gente faz o que acredita, o que gosta, isso acaba facilitando. Então, entre as opções, quais são as que te chamam mais a atenção porque fazem parte de uma área que você gosta? Dê prioridade para elas. Bom, todas as franquias que eu trouxe para você são confiáveis. Mas quem vai trabalhar com uma delas é você. Então, você confia na empresa? Essa é a última, mas bem importante. É a hora de você pesquisar sobre a marca e ver se ela é séria e se merece a sua confiança. Além de ver essa questão, é importante analisar se a forma de trabalho dela tem a ver com os seus objetivos. Agora é só me contar aqui embaixo nos comentários quais dessas franquias mais te interessou. Eu vou adorar saber. E não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Ela é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Eu vou indo nessa. Um forte abraço e muito sucesso. E não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo.